Olá pessoal, bom dia! Tô aqui em cima do Morro da Tereza, aqui fazendo um vídeo, aqui bem no pico do morro, o drone tá a 62 metros de altura e se afastando lá pro lado sul contra o vento, então vento forte aqui em cima, vento sul, não tinha vento quando eu cheguei na praia. E agora tem vento aqui, faz parte né pessoal? Ali é a praia do Ipuan, ali embaixo, atrás de mim aqui é a praia da Tereza, depois quero ver se eu mostro pra vocês. O drone tá indo contra vento, tranquilo, numa boa, tô gravando aqui, eu quero ver se fica bom aqui a imagem, o vídeo pra vocês. Olha que bonita a praia do Ipuan aí pessoal, ó, ó, aqui tá o vento gelado e frio, quase que eu venho de bermuda e com a manga curta, camiseta, ainda bem que eu vim com uma calça de abrigo e um abrigo mais leve por cima aqui, ó. Tá bem gelado, tá bem gelado, o drone tá a 400 metros de distância, 62 metros de altura, vou até um pouco lá na praia do Ipuan, tá indo, o cara tá indo, vai a 500 metros já de distância, 500 metros de distância, a bateria tá uma beleza, tô gravando aqui, tomara que fique bom aqui o vídeo. Bem lá na frente lá é a praia da Galheta e mais adiante o farol de Santa Marta, tá pessoal, no rumo do drone lá, bem no centro da tela. O mar é ruim, eu achei que o maré era manso, mas não, a maré é baixa, mas o maré é ruim, não sei se alguém entende, maré é quando ela tá muito pra cima e a maré é alta, o mar tá cheio, mas o mar não tá muito cheio, não tá pra cima, tá embaixo, mas o maré é ruim, ruim porque as ondas são fortes, grandes, e bate com violência, tá pessoal. O drone tá a mais de 700 metros de distância, vou dar uma torcidinha nele aqui assim pra cá, bem pouquinho, aqui assim tá bom, vamos pra frente de novo, o drone já tá chegando nos 8 metros de distância, toda vez que eu dou uma giradinha lá, a bateria desce bastante. Quer dizer, isso é sinal que vinha reta e vai 3 mil até mais, né. Ontem eu fiz 3 mil lá na ponta do morro e pra fora, pra dentro do mar, né, pra cima, né, dentro do mar, eu acho que é dentro d'água, né. E fui a 3 quilômetros, mas não consegui gravar no cartão de memória. Agora, agora eu troquei de cartão, botei um Xtreme Pro aqui, classe 1, V1, classe 10, tá muito bom aqui. Ó, lá é a entradinha da Praia do Ipuan, mais atrás eles estão ali, já deram a primeira camada de asfalto, né. O drone tá mil metros de distância, tá indo tranquilo, tranquilo, no máximo. Quando tiver um vento nordeste, norte, fraquinho, daí eu venho aqui e levo ele pro norte. Outro dia, que eu só tô com uma bateria, né, daí quero levar o máximo norte por cima das praias, né. Eu quero, se o tempo continuar bom assim, seco, como tá agora, eu achei que choveu, mas as nuvens se dissiparam, o solzinho tá tomando conta, tem umas nuvens no céu, né, mas tá beleza, pessoal. Tá 1.200 metros de distância, 76 metros de altura, tá indo, cara. Bateria tranquila, reto aqui é tranquilo, né. Ele tá chegando no 1.300 metros de distância, o drone é tranquilo. Esse drone aqui, ó, o F-11S, nossa, o F-11S é um drone maravilhoso. Eu tô pensando aí, depois de fim do ano, até fim do ano, comprar um outro, mas vai ser outro igualzinho esse aqui. Porque sempre vão ter dois, a gente não sabe o que pode acontecer, né. Pode dar uma estragadinha, tem que mandar pro concerto, aí leva mais de menos voltar, porque é só em São Paulo, pelo que eu sei. Vou descobrir se tem em Floripa, se tiver em Floripa, é mais perto, mais tranquilo, pra mim aqui é 100km de distância, né. São Paulo já é bem longe. Tá 1.500 de distância, 76 metros de altura e você vai. Tá, pessoal, Tony Trilha, pessoal que gostarem do canal aí, ó. Estão lhe tá mostrando essas paisagens aqui de Santa Catarina, do litoral. É, dê um like aí, se inscrevam no canal, pessoal, é tudo de graça, compartilhem. Não custa nada, pessoal, é tudo tranquilo, é tudo de graça. Eu não sei se a minha voz, vocês estão ouvindo bem, porque tem vento aqui em cima. Eu não botei o microfone antes, né, eu nem trouxe aqui o microfone, deixei no carro, porque eu não peguei a mochila, peguei uma outra pasta que eu guardo outras coisas. O gimbal, né, que é no caso, descer fazendo filmezinho. O drone tá 1.700 metros de distância, se mantém nos 76 metros de altura, lá as praias pra frente, pessoal. E o drone tá indo. Então eu acredito que pra volta vai ser tranquilo, ele já tá com mais de 2.000 metros, porque ele vai vir favorável ao vento, né. E, como se diz, pra baixo todo santo ajuda, mas no caso não é pra baixo, é pra freio, pra retorno favorável ao vento. Então, o drone já tá chegando aí no quase 1.900 metros. E você vai, vivente. Não sei como é que tá a imagem pra vocês aí, eu espero que esteja boa. Já vai chegar nos 2.000 metros agora. Bateria chegou na metade aqui, o risquinho aqui que marca a quantidade de bateria, né. Bateria tá 53%, 53% tá 50% a bateria do drone. Controle aqui tranquilo, isso aqui gasta muito pouco, tá no 100% ainda a bateria do controle remoto, ó. Tá avisando aqui, já passou 2.000 quilômetros, ok. Eles avisam aqui na tela aqui pra mim, ó. O drone manda um recado. Olá, a praia da Galheta lá, essa praia de Caipuã, lá é a Galheta. Depois de Farol é a praia do Cardoso lá, né. E lá no Morro de Farol, do Farol, tem a prainha. A prainha fica no meio do morro, lá. Entre o morro lá, do Farol de Santa Marta, tá pessoal. O drone tá 2.000 quilômetros e 200 metros. O cara tá indo. Eu vou deixar ele aqui por cima da parte seca aqui, porque é mais tranquilo. Lá do outro lado, a minha direita, a lagoa lá, ó. Lagoa do Camacho ali, né. Da Cigana, Lagoa da Cigana. 2.300 metros de distância, 2.300 quilômetros. E tá se indo, vivente. Bateria aqui, 53%. É, quando chegar no 50%, eu retorno ele. Eu vou dar mais uma velocidade nele. Não, eu acho que eu vou deixar essa velocidade, porque tá bom. Ó, o drone vai retornar, ó. Viu? O drone tá retornando, pessoal. Ó, chegou no vermelho, ele retorna automático. Tá, pessoal? Então, ele retorna automático, isso é normal. Vou manter ele aqui no controle. Eu podia, se eu ver que a bateria vai muito, eu vou acionar o retorno de emergência. Né? Ó. Eu tô, eu tô, nesse morro aí, à frente aí, lá bem no pico do morro, na parte alta. Aqui é o Morro da Tereza, e divide o Capré do Ipuan, né. Uma parte Ipuan, outra parte Tereza. Tereza. Aquela música tri, vocês lembram? Tereza, anos 60 e 70. Ó, Tereza era uma música espanhola, mas cantada em português também. Versão em português. Tá vindo o drone, 60 metros de altura, deu uma baixada. Tá 1.700 agora retornando. Vamos ver. Creio que vai dar aí um videozinho de 10 a 12 minutos, tá muito bom. E tá vindo o vento, é? A bateria tá tranquila, mas tá no vermelho. Quando chega em 50%, ele retorna, porque tá contra vento, então não chegou nos 3.000, bem. Mas ontem, quando não tinha vento, lá na Ponta do Morro, eu fui a 3.000 e um pouquinho. Mas não gravei no cartão de memória do drone. Ô, drone, tu tá caminhando muito rápido essa bateria pro vermelho aí, hein, cara. No vermelho. 1.200 metros de distância. E vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Tá vindo o cara, eu tô lá no pico do morro. Não estou ouvindo o barulho do cara ainda. Ele tá aí a 60 metros de altura. 1.100 metros. 1,100 metros. Eu tô naquela parte alta do morro ali. Já tá mostrando aqui em cima do morro, né? Quando eu estiver mais perto, eu vou baixar a câmera aqui pra vocês saberem onde é que eu estou. Tá, pessoal? Tô ouvindo o barulho do drone bem fraquinho. Ele tá a 850 metros, mas não tô vendo ele. Tá cheio de passarinha aqui embaixo, andurinha. Já tô preocupado, andurinha vem em cima. Ela acha que é um invasor alienígena. A andurinha derruba o drone. Ela se ferra, ela cai podre no chão, mas derruba o drone, né? Ela bate naquela hélice com muita violência, né? E daí, ó, 600 metros de distância. Pouca mora já tá na 500 metros. 60 metros de altura. Eu tô aqui no pico deste morro. Eu tô aqui na antena e um reforço da antena, porque tá aí no viado, né? É tipo, assim, reforço sinal com o drone, né? O rádio aqui, ó. Tá a 300 e poucos metros de distância. O cara e a bateria, como é que tá? O painel que é escuro pra mim, por causa do reflexo. Tem que comprar um negócio que bota em cima do celular aqui e aparece bem a imagem, né? Não tira o reflexo do sol. Ó, 200 metros de distância. Ouço o barulho, mas não o vejo. É, vamos ver, vamos ver. Aqui tem uma parte que tá azul, outra parte tem nuvem. Ele tá 60 metros de distância, 50. 60 metros de distância, tá bem em cima ele. Ó, lá vem lá em cima, lá, ó. Tá bem acima das andorinhas. Agora aqui ele vai ficar aqui, ó. Eu vou mirar a antena bem pra ele, ele vai travar, quer ver? Ó, parou em cima de mim. Agora o cara desce. Ó, tá descendo ele. 38 metros de altura. Tá bem em cima de mim, tá zerado a distância. Tá se ajeitando pra descer aqui, né? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, cara. Puxa ele um pouquinho pra frente. Vem, droninho, vem. Vem, vem, vou ver se eu pego ele na mão, gente. Vem aqui, eu tô craque mesmo. Droninho, para aí, para aí, porque eu quero te pegar na mão, para aí. Ó, sabe como um som aqui, segrando o drone, pessoal, ó. E daí ficou compliqueixo, né, ó. Tá vendo aqui, ó. As antenas reforçam esse negócio brilhoso aí, ó. Tá, pessoal? Não sei se dá pra ver o reflexo, não. Acho que não, né. Ó, peguei na mão o drone, gente. Inter, compartilha, pessoal. Assina aí o canal. Tá, pessoal? Olha aí, ó. Tone das trilhas. Com o drone na mão. Entenderam? Ó. As anteninhas aqui, ó. Ó. Vendo esse negócio brilhoso? Tá, pessoal? Tone das trilhas aqui. Inter, assine o canal, é tudo grátis, gente. Desliguei o drone aqui. Vou desligar o rádio do cara. E o celular agora. E aí